Se ao longo do vídeo você ficar com alguma dúvida que não fica claro para você, o meu contato pessoal de WhatsApp está à sua disposição, através desse código QR no rado a pé do vídeo e na descrição. Segundo, o primeiro link aqui na descrição é o convite que eu estou deixando para você se tornar um parceiro Tom totalmente grátis. Primeira pergunta que é muito comum, Rafael, como é que eu me torno um parceiro Tom então? Você vai clicar no link da descrição, vai preencher um formulário e na sequência você vai abrir uma conta digital na Tom para você. É totalmente de graça, tá? Eu vou te falar das taxas da Tom, que é o ponto primordial desse vídeo aqui e também um ponto de argumentação muito importante para você conseguir fazer suas vendas. Taxas na tela, vamos lá? Você está percebendo que tem três modelos de taxas diferentes? O Tom Brother, que depois do programa Big Brother vai passar a se chamar Black Tom, tá? O Megatom e o Tom Básico. No ato da compra da máquina, o teu cliente pode escolher qual taxa ele quer, a menos que você mande o link já com a taxa estabelecida. Exemplo, você pega a Tom T3 já pelo teu painel com o formato de taxas Tom Brother, conforme eu acabei de te mostrar, e você já manda o link com a taxa estabelecida para o teu cliente. Existe essa possibilidade, mas eu estou te mostrando as taxas detalhadas para você entender quais opções o teu cliente tem. Painel na tela novamente, vamos lá? O Tom Básico, você está vendo que as taxas é mais altas aqui na Tom. Qual é a vantagem então para o cliente, Rafael? Ele paga muito mais barato comprando a máquina no formato Tom Básico, entendeu? Megatom tem taxas intermediárias. Como você está vendo, são taxas atraentes. Mas as melhores taxas na Tom é o plano de taxas Tom Brother, que depois do BBB vai se chamar Black Tom. Só para você não se confundir, tá? Então como é que funcionam as taxas exclusivamente no plano Tom Brother? O teu cliente precisa vender 2 mil por mês para se manter no formato de taxas Tom Brother. Mas tem um detalhe importante. Se o teu cliente contratar o plano de taxas Tom Brother e por ventura não vender 2 mil no mês, ele vai ser migrado para o formato de taxas Megatom, que é as taxas um pouco mais altas conforme você está vendo. Aí é muito comum as pessoas me perguntarem, Rafael, mas o plano Tom Brother, ele não é tão atraente assim. É o mais atraente aqui na Tom. Você sabe por quê? Se o teu cliente contratar o formato Tom Brother e eventualmente ele não vender 2 mil por mês, ele desce para o Megatom. Mas assim que ele vender 2 mil no quinto, sexto, sétimo mês, ele volta para o Tom Brother. Então essa é a vantagem do plano Tom Brother. Se ele contratar o formato Megatom e começar vendendo pouco, mas em um dado momento ele começar a vender muito, ele não vai ter benefício na medida que ele vai vendendo mais. Então essa é uma sacada que eu deixo para você. Recomende sempre o Tom Brother, porque ele faz mais sentido mesmo para o usuário. Não é só para você ter uma comissão melhor. Exclusivamente para o plano Tom Brother, o teu cliente tem uma campanha de incentivo inicial. Como é que funciona? Até ele atingir 5 mil reais em vendas ou durante os 30 primeiros dias de utilização da marca, ele tem uma campanha de incentivo em taxas muito bacana. 0,79 no débito e no crédito à vista e 8,99 no parcelado em 12. Só que é importante destacar que essa é uma campanha de incentivo inicial para os usuários que comprarem a máquina no formato Tom Brother, independentemente da máquina. Tom T1, Tom T2, Tom T3 ou Tom T3 Smart. E Pix, Rafael? As maquininhas da Tom recebem Pix na tela da máquina? Sim, recebem Pix na tela da máquina. Inicialmente o teu cliente tem 30 dias de taxa 0 para receber Pix na tela da máquina. Aliás, não é todas as máquinas Tom que recebem Pix, tá? É só Tom T1 Chip, Tom T2, Tom T3 e Tom T3 Smart. A Tom T1 é a única que ainda não aceita. 30 dias de taxa 0 no Pix, depois 0,99 para receber Pix na tela da máquina através do código QR ou QR Code, como você quiser. É importante destacar para você que o teu cliente não vai ser taxado para fazer transferência Pix na conta digital da Tom, tá? Essa cobrança de 0,99% é para receber Pix na tela da máquina depois dos 30 primeiros dias. Só para deixar claro para você, transferência Pix ou transferência por chave Pix na conta Tom não tem nenhuma cobrança, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho